Música Noite especial aqui para o canal do Tamir Luciano, estou muito bem acompanhada de Jorge Mercilo, acabou de fazer um show, olha gente, de arrepiar, casa lotada aqui no Retiro dos Artistas, e eu que dou aula de teatro aqui, como vocês sabem, acompanho aqui no canal, tive a honra de encontrar com ele agora depois do show, primeiro eu quero saber como é que ficou o coração, casa cheia, todo mundo cantando junto, eu falei, olha, eu estou arrepiada aqui de sentir esse calor, eu imagino para você. É emocionante, primeiro porque eu sei do carinho que todos aqui do Retiro dos Artistas tem, com os nossos artistas, com os nossos senhores, senhoras, o artista ele é uma eterna criança, então com as nossas crianças, E aqui é um exemplo de bom senso, de criatividade, sabe, acho que só uma mente artística como a do Stefano esse ano, para dar esse direcionamento bacana, uma equipe maravilhosa que segue esse conceito, Então eu conheço, adoro o lugar, acho lindo, enfim, e aí eu estou em delírio por estar participando aqui, já vim cantar aqui no meio do ano, na festa junina, Mas assim, no final do ano também é bacana, gostei muito do espaço do teatro, quero vir mais aqui, fazer mais shows aqui no meio do ano, aqui nesse espaço sim, Que aí dá para eles chamarem um artista, outro, um de cada vez, né, porque aquela festa no meio do ano é bacana, reúne vários artistas, mas é legal a gente virar mais, né, a gente tocar mais, Gostar um pouco mais da nossa obra, de uma forma mais íntima, de voz e violão. Eu escrevo histórias de amor, e as pessoas sempre me perguntam por que eu escrevo histórias de amor, e eu até cito, É uma música sua que eu falo que o amor não dá para você fugir, entendeu, você tem que encontrar o amor, e você fala muito disso, Você também é um escritor de histórias de amor, fala para os meus leitores, porque eu já explico tanto sobre isso, por que você escreve sobre o amor? Ah, não sei, eu acho que é um impulso, né, eu acho que é porque nós somos amor, né, então o ser humano ele sempre coloca para fora o que ele tem dentro, né, Quando você é amor, você expande isso, né, você exala isso, e o amor ele não é apenas um conto romântico, passional, de paixão, de namoro, de desejo sexual, Ele engloba tudo isso, mas o amor é muito mais amplo, né, eu tenho até uma música agora nova, chamada Acontecência, que ela fala assim, O amor é amizade e paixão, o amor é tudo ao mesmo tempo, na velocidade da luz, une até o sim a um não, se expande a todos os universos, a mundos e sóis, Tantos se curvam ao amor, no monastério e em Woodstock, no rock ou no blues, na cama ou na beira de um cais, da titiolina ou da laelama, de lendo a Jesus, é do amor, E eu já nem peço mais para ser feliz. Você está falando de música nova, você recebeu um grande elogio do Lulu Santos em relação ao seu disco novo, E eu sei que você está muito feliz por isso, primeiro eu queria falar dessa parceria, se você tem algum contato com o Lulu antes, Se você ficou surpreso com isso, e como é que você recebeu um elogio de Lulu Santos? Ah, primeiro pirei, né, porque o Lulu é um dos meus grandes ídolos, né, o Lulu é um dos grandes gênios da música brasileira, dos maiores nomes, A Lulu vai muito além do que um hit maker, né, é um cara que trafega entre o rock, entre o pop, entre a MPB, de uma maneira genial, Jovem, eternamente jovem, né, e meu filho Vinícius, que está estudando guitarra, andou se comunicando muito com ele, Trocando informações, e ele foi muito, de uma generosidade muito grande com o Vini, Passando sempre detalhes de pedal, de guitarra, que o Vini gosta desses assuntos, e ele gosta de falar sobre isso também, né, Então os dois ficaram amigos de internet, sempre que eu encontro com ele, às vezes no The Voice, Ou no Superstar, onde nós estivemos juntos, aí ele falou do Vinícius, que ele adora os papos e tal, Muito bacana, assim, mas esse elogio, o Lulu ter ouvido o meu disco na internet foi uma grande surpresa, né, Ele ter gostado tanto, assim, foi uma grande surpresa, um grande presente, Porque eu gosto muito, tenho vários discos, todos os discos do Lulu, E está aí mais uma possível parceria aí para o futuro próximo, né. Vou mandar esse vídeo para ele, vou mandar esse recado, e para encerrar, eu queria que você falasse De toda a sua felicidade em relação a esse trabalho novo, o que o público pode esperar, Porque o público já está acompanhando esse trabalho, né, e qual a sua expectativa para o próximo ano. Agora, 2016, é trabalhar esse disco, que vai ser lançado, na verdade, agora, em fevereiro de 2016, né, Mas é um disco completamente diferente, o nome é Vida é Arte, o nome da canção era Vida é Arte, Só que quando eu escrevi no computador, o corretor de texto botou Vida é Arte, Então, por sugestão da vida, Vida é Arte, né, eu gostei muito do título, E esse disco, ele já sai com o Talismã Sem Par, sendo muito conhecida, tocando nas rádios desde março, Quem, com a participação da Luana Malé, também muito bem conhecida, Agora, pra valer, tocando nas rádios, quer dizer, três músicas já tocadas, conhecidas, Além de outras que a gente já tinha lançado avulso na internet. Então, agora, estamos compilando e lançando o disco, eu gostei muito dessa experiência, Foi uma prática bacana, e vendendo música mês a mês na internet, muito legal. É bem diferente. É, e já sai um disco com as pessoas conhecendo pelo menos metade, quase da metade do disco, E tá sendo muito legal, e a gente vai enveredar aí no ano de 2016 com essa turnê. Queria que você mandasse um beijo pra todos do meu canal, que com certeza são seus fãs. Olha, quero mandar um beijão pra vocês, quero te dar os parabéns. Obrigada. E o pelo seu trabalho, continue escrevendo sobre o amor, De uma maneira, de tantas as maneiras, de tantas as faces que o amor se revela pra gente, né? E muito amor pra todos nós, que o amor salva todos nós. Com certeza, em 2016, muito amor pra todos nós. Tchau, tchau, gente. Gente, Jorge Mercilo foi apresentado hoje por um cara que eu admiro muito, que é o Fábio Ramalho, Que é apresentador, que vocês conhecem da TV, várias matérias queridas, A gente já se conhecia aqui do Retiro dos Artistas, porque ele esteve aqui uma vez, fazendo uma matéria aqui com os reis. E ela é parceríssima, a gente sabe disso. E eu queria que você falasse como é que foi, eu senti que você ficou emocionada de ver a casa cheia, tava muito bonito. É, isso é muito legal, porque as pessoas às vezes, também, tem uma mentalidade que assim, O Retiro dos Artistas tem apoio dos artistas, da classe artística, apresentadores, né? E aí pensa que não precisa mais de ajuda, né? Não é isso. E não é nada disso, nada disso. Você sabe que, por exemplo, eu trabalhava na Record, e as pessoas às vezes, dentro da emissora, não entendiam bem. Mas peraí, como é que você vai apresentar os eventos no Retiro dos Artistas? O Retiro é da Globo, e na verdade o Retiro não é de ninguém. Você mandou bem, é dos artistas. Então, na nossa classe, não tem muito isso não. Eu já apresentei o show aqui do Naldo, já apresentei o show da... Além da do Naldo e também da Preta Gil, a gente acabava fazendo um rodízio. Eu e a Mariana Leão, que agora tá na RedeTV. Resumindo, a gente tá sempre na parceria com o Retiro. E eu queria também, porque o meu canal tem muito estudante, muita gente que ainda tá querendo descobrir a sua profissão. E você tem uma profissão que as pessoas têm muita curiosidade. Eu tenho certeza que lá do outro lado, eu tenho algum leitor que acompanha o meu trabalho como... Você tem muitos leitores que eu sei. E eu queria que você falasse dessa profissão, porque cada hora você tá num lugar, cada hora você tá fazendo uma matéria diferente. Como é que é viver esse mundo jornalístico? É meio que ser polivalente, né? Um dia eu já tive matérias, muito curiosa, assim, que eu tava sentado num sofá, numa casa, muito simples, numa comunidade humilde. E à tarde eu já tava fazendo outra matéria, que eu tava sentado num sofá de 50 mil reais da Casa Cor, por exemplo. Então você começa a transitar e vê muitas realidades. Mas isso é bom. Pra quem gosta de mesmice, não dá. Não, não tem mesmice. E pra quem é aluno de comunicação, pra gente, você sabe o que eu sempre digo? Estágio. Tem que procurar um estágio. Você entrar na profissão e esperar que você vai se formar, pra depois você procurar uma emissora de TV, um jornal, uma rádio, não é muito boa ideia, não. O negócio é entrar antes. E você sempre quis ser jornalista ou foi... Olha, a minha mãe tem uma foto minha, que eu tô com controle remoto de casa, na televisão, assim, ó, falando no controle remoto. Eu acho que já tinha uma veia e eu não sabia. Mas eu sabia que tinha alguma coisa a ver com a comunicação. Porque eu sempre fui na sala de aula, eu te batia papo, eu te conversava na sala de aula, gente. Bati um papo danado. E eu era o representante, às vezes, da turma. Então eu senti que tinha uma coisa a ver com a comunicação. Mas não necessariamente que seria pra ser jornalista. E deu certo. Agora, eu tô sabendo que além da televisão, você também tá na internet. Conta essa novidade pra quem quer que eu. Então, eu tô com o Fabio Ramalho TV, que é no YouTube, youtube.com.br Fabio Ramalho TV. Vou botar o link aqui na página. Ah, tá aqui, ó. Pum, apareceu. E isso aí é só um chamariz pra outros projetos que eu quero desenvolver também. Eu tava na Record até um pouco tempo atrás e meus projetos estavam todos ligados à área social. Eu fazia três quadros, na verdade, que eram ligados a mostrar projetos sociais de pessoas também que estão fazendo o bem e não estão nem sabendo que formaram uma ONG. E foi esse que a gente se conheceu, né? Quando você veio do Retiro. Exatamente. Que eu vim gravar aqui no Retiro. E essa pegada de você mostrar o bem, isso gera uma energia muito boa. Deus coloca a mão ali. Então, eu tô querendo muito tentar levar isso agora pra tudo fechado. Queria que você mandasse um beijo pra todos os meus diretores e falassem uma mensagem bacana agora, fim de ano, pra todo mundo. 2016 chegando. Eu vou dizer o seguinte, 2016 aqui com a Tami, continue no canal dela, porque além de ser uma... Você só vê pelo canal, eu vejo pessoalmente, eu sei o caráter que ela tem maravilhoso. Mas a literatura é uma coisa que a gente não pode esquecer, apesar do nosso canalzinho aqui ser no YouTube, ler é um excelente negócio, viu? Tô junto. 2016, com muita leitura. Viu, que delícia. Tem livro seu também vendo? Tem, tem 2016. Eu acho que tem dois, hein? Vamos ver. Tô acompanhando. Um com você. Obrigada, gente. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Uma noite linda, a gente aqui curtindo com o Jorge Vercino.